Jesus é a nossa fonte de toda felicidade. Bom dia, eu sou o pastor Arlindo, hoje está um ar lindo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma em Cristo Jesus. Vamos à palavra de Deus, uma leitura na palavra de Deus, que está no Salmo de número 37, um versículo somente, o versículo 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A obediência às Sagradas Escrituras marca a vida do crente. A primeira ordem que diz a palavra é, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar o teu caminho ao Senhor significa obediência às Sagradas Escrituras. Quando você vive de acordo com os evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, você está vivendo em obediência ao Senhor Deus. não temos força nem sabedoria o bastante para governarmos a nossa vida, nem fazemos as melhores escolhas. Precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Precisamos entregar a nossa vida, precisamos entregar a nossa família, entregar os nossos sonhos, o nosso futuro, tudo nas mãos de Deus. Ele tem o melhor para nós. Seus planos são mais elevados do que os nossos. Carta aos Romanos, ao Romanos, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 12, no verso 2, diz que a sua vontade é boa, é agradável, é perfeita. E a segunda ordem que diz a palavra é, confia nele. Não há como você entregar o teu caminho a Cristo sem, contudo, confiar nele. Entregar sem confiar produz mais ansiedade. Você jamais colocaria o teu dinheiro em um banco em processo de falência. Isso, no mínimo, ia produzir insônia em você. Deus é plenamente confiável, irmão. Deus não mente. Ele nunca muda. Deus é sempre fiel e verdadeiro. Nenhuma das suas palavras cairão por terra. O nosso trabalho consiste em apenas entregar o nosso caminho a Jesus e confiarmos nele. E, a partir daí, Ele tudo fará por você, fará por mim, fará por nós. Então, não precisamos viver ansiosos quanto à nossa vida, nem quanto ao nosso futuro. A verdadeira felicidade está na confiança em Deus. Os que buscam o sentido da vida na bebida, os que buscam o sentido da vida na riqueza, nas aventuras sexuais, na fama, descobrem que todas essas coisas não passam de uma bolha vazia. Cristo é a fonte de todo o bem. Ele é o manancial de toda a felicidade. E mais, a felicidade não deve estar nos patrimônios que Deus nos dá, mas sim no próprio Deus. Nas noites escuras da vida, lembre-se que é Cristo que te dá força para esperar o amanhecer. Confie nele. Um forte abraço. Eu volto, querendo Deus.